Hoje sim a gente vai responder a pergunta número 34 no nosso... YouCat para crianças! Então, a nossa pergunta número 34, Eluá, a pergunta é para você. Por que Jesus aguentou tudo isso? Por que ele teve que apanhar e tudo mais, sofrer por nós? Por que Jesus aguentou tudo isso? Vou pegar meu YouCat também para minha companheira. Tudo isso o quê? Crianças, pega aí seu YouCat... YouCat na mão. E veja a sua resposta. Mas antes disso, João, eu tenho aqui algumas alternativas. Ah, sim. Antes de respondermos essa pergunta... Vou acertar todas. Por que Jesus aguentou todo o sofrimento dele? Primeiro, letra A. Será que foi por causa do medo que ele tinha? Medo? Ah, eu não sei não, Tiago. Qual a próxima alternativa? Letra B. Será que ele sofreu, aguentou tudo isso por amor? Eu acho que essa entra mais no contexto. Ou letra C. Ele teve uma decisão pessoal. Olha, João, eu acho que é B de bom. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Muito bem, Alô, João. Muito bem. Por amor. Se nossos coleguinhas fizeram certinho ali, letra B, viu? Ele não tinha medo. Jesus não tinha medo de nada, não. Jesus era o cara. Jesus era o cara. Não foi por uma decisão pessoal, porque foi o próprio pai que pediu para ele assumir a nossa condição humana e se fazer pequeno para nos salvar. Exatamente, João. Ele fez por obediência. Mas o que o nosso YouCat vai dizer? Na pergunta número 34, o YouCat responde. Por amor, Jesus disse, ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Aquele que segue o caminho do amor muitas vezes precisa aguentar as dificuldades. Mas quem se coloca contra a violência muitas vezes parece estar entre os perdedores. É explorado e sorri. Muitas vezes é até torturado. No entanto, esse é o caminho certo. O amor, mesmo quando traz sofrimentos, é a forma que Deus encontrou para curar o mundo. Isso mesmo. Só por amor é que a gente consegue fazer muito, muito sacrifício. Assim como o seu pai, a sua mãe, a sua família, que sempre te ama muito, 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 muito e que faz o sacrifício, né, Tia Suzane? Exatamente. Só dar a vida àquele que ama. Ama. Só o amor. E a nossa pergunta 35. Pegue aí no seu YouCat, pergunta 35. Página 62. Página 62, Eloá. Ninguém perdido aí em casa, viu? Ninguém perdido. Olha só o que diz. Tem alternativas também. E eu vou dar um tempo para pensarem e darem a resposta, João. Eu posso dar uma olhadinha aqui, Tia Suzane? Dá uma olhadinha. No meu YouCat. Jesus não tinha mais amigos. O quê? Todos abandonaram. Mas quem permaneceu? Quem permaneceu? Abre de Maria. Letra A. Pedro, Tiago e João. Letra B. Lucas, João e Maria, sua mãe. Ou letra C. João, o discípulo amado. Maria, sua mãe. Maria de Clopas. E Maria Madalena. Eu vou dar um tempinho. Para vocês pensarem com calma. Vamos pensar então. E a todas as crianças que estão nos acompanhando, hein? Vou dar um tempo. Vamos contar de 1 até 5, Eloá e João? Vamos lá então. Mas a gente tem que ver aqui a pergunta. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. A gente já sabe. E é a letra C. Letra C. Muito bem, João. Correto. Isso aí, João. João, Maria, Maria de Clopas e Maria Madalena. E o Cat para crianças vai responder no número 35. Quando o sofrimento de Jesus começou, muitos dos seus melhores amigos os deixaram. Quando Jesus foi crucificado, havia poucos amigos. Algumas mulheres, Maria, sua mãe, e João, o seu melhor amigo. Agora, olha só. Primeiro, nós vimos hoje que Jesus aguentou tudo o que ele passou por amor. De dar a vida pelos amigos, pelos discípulos. E segundo, quatro foram até o fim, até a cruz. Mas eu pergunto, para nós e para todas as crianças, nós precisamos ir até o fim, crianças, por amor. Por amor. Não podemos abandonar Jesus. Precisamos ir até o fim. Mesmo se, às vezes, a gente não compreende o que nossos pais pedem. Porque, às vezes, eles falam não. A gente tem que aguentar. Aguentar por amor. Porque, bom, é a nossa família também, né? Agora, a nossa última pergunta do nosso programa nesse dia. Mais uma hoje. A última. A pergunta número 36. Número 36. Tem até dois amiguinhos aqui, ó. Não sei se eles são muito amigos, né? E estão, assim, perto de uma pedra. Eu acho que isso me lembra alguma coisa. Jesus realmente morreu na cruz? Claro. E aí, Luar? Você vai encontrar a resposta? Jesus realmente morreu na cruz? Eu acho que sim. Essa resposta é muito fácil. Diga aí, João. Com certeza que sim. Jesus morreu na cruz. E o que vai dizer o nosso YouCat? Jesus morreu na véspera da festa da Páscoa, por volta das três horas da tarde. Chamamos esse dia de sexta-feira santa. Jesus morreu por causa das graves feridas, da tortura e por sufocação na cruz. Quando um soldado o atingiu com uma lança, saíram sangue e água, sinais certos de sua morte. O corpo foi retirado da cruz, embalsamado, enrolado em panos e colocado no interior de um túmulo de pedra vazio. Olha só, aqui embaixo vai dizer o seguinte, uma pequena frase de uma mulher. Jesus deu a vida por mim e para mim. É uma honra fazer o mesmo por ele. Dar a vida também por amor a Jesus. Exatamente, Eloá. Então, que nesse dia, o YouCat, que nós vimos e estudamos, tenha nos dado essa graça de ter a vontade de dar a vida por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho